Iphone! Hum... Tablet é maior! Hum... Onde está meu telefone? Aqui também não! Talvez esteja por aqui! Marty, onde está o meu celular? Eu perdi meu celular! Stacy! Por que você está chorando? Eu perdi meu celular! Talvez alguém o tenha roubado! Por que estranho? Roubaram? Se alguém o roubou, precisamos da polícia! Aham! Aham! Vamos encontrar tudo, não se preocupe! Cozinha! Hum... Talvez esteja aqui! Para encontrar um telefone, precisamos pensar como um ladrão! Porque um ladrão o roubou! Você poderia perdê-lo na cozinha? Eu poderia! Hum... Oh! Peperoni! Peperoni! Essa é a primeira evidência! Aham! Peperoni! O telefone! Hum... Peperoni! Hum... 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 Não! Não está na cozinha! Precisamos encontrá-lo em outros lugares! Não está aqui! Não pode estar aqui! Oh! Uau! Um ladrão não estava aqui! Telefone! Não! Não! A joia é melhor! Precisamos procurar em outro lugar! Vamos! Precisamos ver no escritório! Aham! Aham! Notebook! Ele não estava aqui! Veja! Hum... Telefone! Hum... Um tablet! Ele não poderia estar aqui! Por que escolheria um tablet em vez de um telefone? Está vendo? Hum... iPhone! Hum... Tablet é maior! É melhor! Precisamos procurar em outro lugar! Aham! Eu sei com certeza! Ele entrou pela janela, pegou meu telefone e subiu de volta! Hum... Não está aqui! É muito estranho! É muito estranho! Porque... Aqui não tinha ladrão! Só tem brinquedos! É um pouco assustador! Ah, Tim! Estou com medo! Estou com medo! Alô? Mamãe? Ah, Tim! Eu encontrei meu telefone! Estava no seu bolso todo esse tempo? Hum... Desculpe! Mia! Você consegue imaginar isso? O telefone estava no bolso dela o tempo todo! Ah, Stacy! Stacy! Deixe like e se inscreva aqui no nosso canal! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Precisamos chamar a polícia! Eu sou da polícia! Eu sou uma mulher policial! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Preciso verificar! Quente! Uuuh! Ai! Não! Eu sou da polícia! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Ahahahah! Hehehehe! Ahahahah! 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 Stacey, Stacey, olha! Tem um assaltante na nossa casa! Precisamos chamar a polícia! Você me chamou e estou aqui! O que aconteceu? Ali, ali! Está um ladrão, mulher policial, nos ajude! Ah! Crime! Não, não, não! Eu estou com medo! Você é a mulher policial! Você tem que pegá-lo! Eu tenho uma ideia! Ai, 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 ai! Eu sou uma mulher policial! Ahahahah! 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 As jóias estão aqui! Uau! Uau! Eu vou ficar rico! Hum! Uau! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Uau! Uau! Legenda Adriana Zanotto